Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo aqui na área novamente, trazendo mais um capítulo, dessa vez é o capítulo 13, pessoal. E eu acho também, pessoal, que dessa vez eu mudei o uniforme do Aranha, ele disse o uniforme negro, agora é o clássico, só que como se fosse o uniforme negro, né? Vou colocar o microfone mais perto pra capturar o som direito. Ah, beleza. Ele disse que veio procurar a ajuda do Nick ou da Shield, mas aí ele encontrou algo que está acontecendo, algo terrível. Ah, é o Carnage, Carnificina. Ah, legal. Eu não lembrava dele, não. Legal, né? Ficou esse uniforme dele aqui, né? Assim foi legal. Alex, o que eu tenho agora é o pior é o pior. Aqui tem alguma coisa para você. Sistema de segurança e detenção de segurança. Caraca. Caraca. Olha aí. Marinha está de boa agora. Sistema de segurança em todos os níveis. Meu Deus, é um massacre. É um massacre. Meu Jaz. Listen,енного do Homem do Wil Shuttle, que tem um massacre. Os시는 do해 주 audience estão entre 혼자 encontrezadores. Isso está sendo controlado. Está de precλαção contra uma ataçaíada. Caramba! Quanta gente, cara! Acabou? Caramba, eu acendi gente, né? Olha os caras, olha! Ah, que difícil dar uma... Caramba! Você viu isso? Você viu isso? Isso parece... Caramba! Olha lá! Olha lá! Eu acho que vou ter que fazer um upgrade nele aqui, porque senão a gente tá... Aqui! Vamos aumentar isso aqui? Ahn... Também, cara! Regeneração de saúde? Não, ainda não! Lista de golpes, vamos ver! Tem uns golpes dele que nem vale a pena, cara! É... Aracnofobia... Bem, esperar um pouquinho mais. Mas pelo menos a gente deu um upgrade aqui legal no nosso personagem. Então... A gente tem que ir em uma imagem aqui, né? Por que não é que tira minha... Não é, mas... 타mafobia... Tinha que ser, né? Tinha que ser, né? Tinha que ser, né? Ah tem, desculpa Ah, sai, sai, sai fora, rapaz. Pronto. Está aí agora? Hm. Você vai lá depois disso? Por que? Porque o grande poder vem com grande responsabilidade. Algo que você não entenderia. O tamanho da espada. Eu sabia que esse lugar era uma boa ideia. Alerta, alerta. Precisa segurar todos os sub-dobelos. O Karnage está aqui porque a Shuri estava estudando ele. Só que aí ele escapou de alguma forma. Porque estava fazendo um experimento com um artefato. Aí a gente com um artefato para dar esses poderes a essa para ele aqui. Caraca. Caraca. O bicho é bravo em. Minha cara. Minha cara. Meleza. Os caras estão dominados aqui, dando tiro, tipo... Os caras estão indo. 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 O que é que é isso? Ah, é isso aí? Ah, mano! Oxi Pera aqui rapaz, sou maluco Beleza Amarei, fiz pangira E aí, eu vou continuar com isso, se você continuar com ele. Como é que não é isso? Como é que não é isso? Eu não sei se eu digo isso, mas eu não posso parar de atingir na face com as minhas caixas! E algumas para você! Eu vou te impedir, o que é necessário Olha eles vão, vem de novo Boa noite, galera, obrigado Ei, cara, eu estou aqui para te ajudar que você venha acima de mim, mano Ah, eu estou pegando um jogador desses, o cara está de pé aqui ainda, mano Ah, eu estou pegando Ah, eu estou pegando um jogador Ah, eu estou pegando um jogador Get those birds in the air, people, move, move, move Look at me go Come in, command, do you copy? Bop That was the best you could do? Hey, sleepy time Agora estou confuso, droga eu vou Estou aqui para ajudar os caras também aí, mano Oh, olha o que eu estou pegando um jogador Oh, olha isso Ah, olha isso Ah, olha isso Oh, não! Caraca, os caras ainda estão de pé aqui, né? Explosão dessa! Será que estão a fazer o mesmo nessa parte aqui? Ah... Hmm... E aí Pode ser agora a gente fazer algum upgrade? Ah, esse aqui já foi... Um... 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 O que é isso aqui? O que é isso? 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 Legal, galera, bastante, deu trabalho. Deixa eu ver se não perco nada aqui, acho que poderia ter jogado eles no fogo, né? Eu já vi uma aranha de longe ali, tá no nível abaixo aqui. Acho que tá aqui. Pegamos. Pegamos. Não tem mais nada não Na doce e na estaciona. Ah, agora você está pedindo me ajuda, safado? Ah, agora você está pedindo? 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 Tá caindo mano PUNCHY PUNCH PUNCH PUNCHY 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 Save me! I'm bringing it over here! Well, I guess we'll have to do this to harm I'm glad to see you Spider-Man, but I know no one thanks Mike You got it! I'm glad to see you! I'm glad to see you! Look what I can do! Hey! In your face! I'm glad to see you! I'm glad to see you! We lost anything we could have there! Now it's just the rest to follow! Let's go! I'm glad! Wow! Hey! Time! That'll do! Sorry! Not really though! Não é ruim Eu acho que você está falando sobre isso Isso vai ser O que você acha? Quem mais quer isso? Eu vou fazer um fulso Aham, vamos lá Isso parece ser um fulso Come on, what do you got? Anybody else? See ya! I'll keep pissing out if you think. Stop, hit your face with my fish. See ya! Oh my God, it's still on the island, man! Holy shit! I can't believe it. Is that a helicopter crashed? Caramba, o Karnachi fez um desastre ai total Vamos lá Opa Toma na jaca Rapaz, você supera Caramba, o bichinho existiu Ah, não vai lançar aqui ou não? É o Gaelha ali desde lá Sorry, I... I didn't quite get that. No one likes a whiner. Yeah! Come on! I'm going to shoot you, it doesn't matter. Come on! Ah, sério? Não estou perdendo a um monstro feito de... Malevolosa... ...spaguetes! Eu só digo isso? Não! Eita, quem chamar a colega? Opa! É o que você tem que fazer! Você não vê muitas pessoas hoje com os seus músculos no exterior de sua pele! Toma! São cinco vezes que o Juleiro não ganhou a troca? Eu vou parar de fazer isso, quando você parar de sobreviver! Opa! Toma, garotão! Bravo! Toma, garotão! Toma, garotão! Toma, garotão! Toma, garotão! Ah, cara! Parece que ele está indo para a torre de control. Mayday! Mayday! Algumas aquelas criaturas se acertaram! Repare! Nós já foram acertados! Full Reverse All-Engine! Emergency Speed! Oh, meu Deus! Go, go, go! Não, 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 não! Full Reverse All-Engine! Emergency Speed! Oh, meu Deus! Go, go, go! Eu nunca quero fazer isso de novo! Eu nunca mais quero fazer aquilo de novo! Não dá nada aí em cima ainda! Não dá nada aí! Caramba! Carnail acabou com tudo, né? Com a Shield aí! Ok, Spidey! Só... Puxa-nos juntos! Estamos seguros agora! Ok? Estamos seguros agora! Ok? Estão seguros! Imagina o que esses caras surgiram de novo! Eu posso fazer isso toda noite! Unde o tempo do que nessa! Vamos lá! Segura Técnica! Paltera, dire rush em Condição. Luz em Acым são Do... Segura! Acresão! Tocada! único jogo! O que é isso? 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 Eu gostaria de fazer isso toda noite! É... Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 t Não, 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 não. Sai, Spider. Oh, shit. Oh, shit, o que aconteceu? Ah, Spider. Caramba. Melhor não ficar por perto. É, vai gritando aí, bestão. Toma! Ok, perto de mim. E nada aqui. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.